Extensionistas da região administrativa da Ematerascar Passo Fundo participaram no dia 16 de agosto de uma qualificação em culturas anuais de verão, milho e soja. A atividade foi realizada na sede da Embrapa Trigo, em Passo Fundo. Durante a manhã, os extensionistas participaram de três palestras. A primeira sobre o manejo integrado de plantas daninhas, com o pesquisador da Embrapa Trigo, Leandro Vargas. Na sequência, um engenheiro agrônomo e mestre em fitopatologia da RB, assessoria e consultoria, Ricardo Proustolin, falou sobre o controle de doenças e estratégias de manejo do mofo branco. Por fim, a engenheira agrônoma da Ematerascar, Joana Hanauer, palestrou sobre o manejo de pragas da cultura da soja. Na parte da tarde, a equipe visitou os experimentos de longa duração, com ênfase no manejo do solo e rotação de culturas da Embrapa Trigo.